O refrão do Índio 139 diz assim Jesus é meu, é pelo Salvador O seu sangue já em mim estou Deu-me paz, poder consolador Vivo contente, pois ele me amou Mais uma vez Jesus é meu, é pelo Salvador O seu sangue já em mim estou Deu-me paz, poder consolador Vivo contente, pois ele me amou Que amor tão grande Aleluia Que amor tão grande O maior sábio da Bíblia Escrevendo Provérbios capítulo 8 Versículo 35 Ele diz assim Porque o que ele achar Achará a vida E achará a favor do Senhor Quem acha Cristo, acha a favor O Senhor Tanta gente agradece favores Humanos Imaginem o favor de Deus Imaginem o favor de Deus Boa esta palavra Desta noite Eu creio que o Senhor Eu creio que o Senhor Eu creio que o Senhor nesta noite Eu creio que o Senhor nesta noite Deu a resposta Para os nossos corações Dezembro começou O ano passou Lutas Guerras, aflições E nós estamos aqui Sexta-feira Sexta-feira Última ceia do ano Mas já a última ceia do ano A última Vai chegar o Natal O ano novo Oxalá O Senhor viesse nos buscar Mas se ele não vir Nós vamos entrar mais um ano E aquele que te ajudou em janeiro Fevereiro, Março, Abril, Bairro e Junho Aquele que te ajudou até agora Ele vai continuar te ajudando E me ajudando Eu quero saber nesta noite Se tem alguém que Nunca foi crente Eu quero saber nesta noite Se tem alguém que se distanciou Dos caminhos do Senhor Eu quero saber nesta noite Eu quero saber nesta noite Se você quer aceitar a Jesus Aonde está uma alma que está afastada Por causa de Deus Tem alguém? Tem alguém que não é crente? Faça assim com a mão que eu quero te conhecer Você é amigo Quer aceitar a Jesus nesta noite? Venha Venha meu filho Venha meu filho Você é um Edson Vem cá Edson Vem cá Edson Vem aceitar a Jesus Vem voltar pra Jesus nesta noite Vem cá Edson 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 O Senhor nesta noite está tendendo Edson, você pode dobrar o joelho, Edson Glória a Deus, aleluia Não tem mais ninguém? Então eu quero agradecer a Deus por esta noite tão agradável O Jair, a família, a irmã Que Deus vai estar no controle e o Jair também no controle da sua saúde A igreja do Senhor E ao Edson que está aceitando a Jesus Diga assim comigo, Senhor Jesus Perdoe os meus pecados Escreva o meu nome no livro da vida Me dê alegria na alma Me encha do seu Espírito E me faça renovado Renove a minha alma Vamos orar e agradecer a Deus por esta alma E por todos que aqui estão Querido Deus e Eterno Pai Graças te damos, Senhor, nesta noite Pelos cânticos, pela adoração Pelos teus filhos, Senhor Que aqui estão por aqueles que não vieram por os últimos juntos Eu te apresento, Senhor Eu te apresento, Senhor, o Pai Do Jefité, Senhor Eu te apresento, irmão Jair O Deus e com eles Pai, tu é médico por excelência Tu operas, Senhor, sem deixar cicatriz Oh, Pai, também a Uécio Que está de joelho dobrado Eu te peço, Senhor Eu te peço, Senhor, Pai Que, Senhor, todos os pecados da sua vida Oh, Senhor, escreva o seu nome neste livro sagrado E que ele seja uma benação Que ele possa ser um instrumento E uma instrumentalidade, Senhor, sua Na obra de Deus Pai, nesta noite eu quero te pedir, Senhor Leva-nos para os nossos lares Oh, Senhor, eu te louvo nesta noite Por tudo que aconteceu, Senhor Eu te peço uma semana abençoada Eu te peço também, Senhor Que traga minha filha em paz, Senhor E que ela possa, Senhor Chegar em casa, tudo bem, Senhor E assim, oh Deus, eu te agradeço Por tudo, Senhor E por todas as coisas No nome de Jesus e a igreja Diz amém Estenda sua mão para cá Eu queria que os dois irmãos Viessem cumprimentá-los com a paz do Senhor Diga, irmão Edson A paz do Senhor Jesus Mais algum, irmão Aleluia Glória ao nome de Jesus Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro Deus é socorro O Senhor O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída Desde agora e faz sempre Que o grande amor de Deus A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E a doce consolação do Espírito Santo Seja com todos e todos dizem Amém Olhe para o seu irmão e diga Que perfume é esse? Sexta-feira vem para a doutrina Olhe para a doutrina Olhe para a doutrina